Bom dia, bom dia. Estávamos passando pela rodovia em direção a Tacaré, na Bahia. Estávamos em Ilhéus, na Bahia, né? E aí vimos aqui o mirante, né? Paramos para gravar, entendeu? O marzão está lá embaixo, né? Mirante, Serra Grande, Mirante, Serra Grande. Dona Angélia está ali, deixamos o carro. Olha o marzão, olha que visão. Vamos descer para mostrar direitinho, pessoal. Paga R$10,00, paguei R$10,00 para adentrar aqui, está entendendo? Provavelmente é uma propriedade particular. Eita, o pessoal está colhendo os coco, olha. Eita, olha lá, Dona Angélia. Pessoal está colhendo os coco. Olha o tanto de coco. Caraca, meu. Aí, pessoal, R$10,00 para entrar, entendeu? Pagamos R$10,00. Aí, olha, Mirante, Serra Grande. Longe, Longe, Gril, Bahia, Brasil. Longe, Gril, Gril, Brasil, Criu, Criu. É Brasil, Criu. E longe, é, sabe lá, eu sei não. Sei nem falar português ou saber falar inglês. Né, Dona Angélia? Mas aí piorou, né? Piorou. Olha o marzão, pessoal, ó. Vamos gravar lá embaixo? Descer, deixa a Dona Angélia se arrumar ali. Olha, olha que marzão azul, cara. Vamos descer lá para ver, Dona Angélia? Aqui nós pagamos 10 contos. Então, vamos registrar aqui para o pessoal do YouTube, né? Pagamos 10 contos para entrar, para gravar o vídeo. Vamos descer lá para ver como é que funciona. Eu sei que ali tem uma visão, cara, maravilhosa, viu? A visão ali é linda, pessoal. Trilha, Ponta da Baleia, Mirante, Serra Grande, ó. É uma trilha, né? Ah, tá. Aí, legal, ó. Tem um barzinho aqui. Lua cheia, no Mirante, música agradável, bebida. 8 de Março, tá, tá. Olha que bacana aqui, pessoal. Olha, legal. Bom dia, bom dia. Aí, pessoal, ó. O ventinho. Olha que bacana. Rapaz, a visão aqui é bonita mesmo, viu? A visão. Eita, o calanguinho. Eita, o calanguinho comendo a calanguinha, ó. Tá, tá comendo, olha lá, ó. Tá por cima, olha lá, ó. Eita, tá fazendo a mura ali, ó. Os calanguinho, ó. Logo pela manhã. Logo pela manhã. Olha, é dois, rapaz. Os bichinhos não é fraco, não. Logo de manhãzinha já tá... Já tá trabalhando. Já tá trabalhando, rapaz. Olha, gente. Aí, que visão. Nós gravamos lá embaixo agora, pessoal. Um vídeo. Aí, ó. Vou descer lá embaixo, ó. Olha só. Ô, rapaz. Vem pra cá, dona Angela. Que visão. Lindo, hein. Vamos ver se a gente pega um visual legal daqui. Aqui não vai ter. Só vai ter mar, pessoal. Porque é serra, ó. Então, não vai... Né? Só vai pegar o marzão. Aí, ó. Aqui é só... Despenhadeiro mesmo. Aí, o marzão. Mas pra lá é bonito, ó. Olha. Olha só. Olha que marzão. Olha, gente. Costa da Bahia. Aquelas... Aqueles prédios lá longe. Que não dá pra puxar. Tá vendo? Lá é Iléus. Iléus. Lá na frente, ó. Ó. Ô, rapaz. Olha que visão. Vem, dona Angela. Cadê a senhora? Olha que visão, rapaz. Nós gravamos alguns vídeos nessas praias aí, pessoal. Quando nós vamos postar. Isso é o litoral da Bahia. Olha que marzão azul. Caramba, que bonito, gente. Bonito mesmo, olha. Paga 10 reais pra estacionar. E você dá essa volta toda aqui e mostra esse paraíso, né, gente? É. É isso daí. Realmente a visão é muito bonita. Mas, gente, a areia é branquinha, branquinha. Parece até, como que se fala, que eu falei que parece leite em pó. Realmente, gente, bem assim. Você vai pisando assim, né? Realmente bem, olha lá as pessoas fazendo caminhada. E a altura que estamos, seu Elio. Bem alta. Aqui é uma serra mesmo. É muito bonita. Realmente, isso daqui fica na... Essa praia que a gente terminou de gravar. É... Pé... Pé da serra. Pé da serra. Pé de serra. É o D. Pé de serra. Pé de serra. É verdade. Pé de serra. Pé de serra. Pé de serra. É porque lá, pessoal, a gente... Pé da serra. A gente estava filmando, veio de Ilhéus. Estamos indo pra Tacaré. Então, você vê que é tudo plano, ó. E agora, daqui pra lá, já começou a serra. Olha que marzão. Que bonito, né, Angéica? Lindo, gente. Paz, esse é o litoral da Bahia, ó. Isso, isso, né? Ó. Que marzão, hein? Um, dois. Aqui dá pra ver o mar mesmo. Infinito, ó. Olha. Caramba. Que coisa, hein? Daqui dá pra ter uma visão, né, Angéica? É lindo, né? É lindo de serra, né? Com ação, com ação, né? Pé acertinho aqui, pra... Pra segurar aí. Ó o marzão, ó. Realmente, gente. A visão é linda. Bonito, né, pessoal? Paga, tá? 10 reais. Aí, vocês fazem para segurar. Maravilhoso, né, cara? Caramba, que coisa linda, né, rapaz? É isso daí, pessoal, ó. Bonito demais, né, cara? Perder de vista. E a sorte tá boa, dona Angélica? Eu também, graças a Deus. É. Muito bom dia, bom dia, minha baía. A senhora bebeu muito ontem à noite? Não, não. Não, né? Uma garrafinha só. Imagina se você tivesse bebido, então. Você tá aí doido. Eu me pesei ontem, gente. Meu Deus, 58 quilos. 58, 59. Já vou pra 60 quilos? Não posso. É. 55 de altura, pequenininha, né? Baixinha, pequenininha. Então, eu tenho que emagrecer. No mínimo, uns 5 quilos. É, tá vendo? É, gente. É verdade. Temos que emagrecer e se cuidar, não é? Gente, muito bom dia. Bom dia, minha baía. Bom dia, baianos e baianas. Que visão linda, gente. Que visão maravilhosa. Realmente, o mazão é muito bonito. É como eu falo. É uma terapia natural. Você senta aqui, ó. Eu tô na mesa, né? Porque você tá na cadeira. Meu Deus, olha. Madeira pura, hein? Aí, ó. Você coloca aqui. Vixe, é bom falar de bebida? Suco. Você coloca aqui o suco. E, ó. Eita, visão bonita. Olha, gente. Eita, visão bonita mesmo. Realmente. Tá aí, pessoal. Tá aí, hum. Mirante aqui, indo pra... Como é que é o nome? Esqueci. Ah. É Itacaré. Estamos indo pra Itacaré, na Bahia. E Itacaré. Estávamos em Ilhéu, ó. Agora vamos pra Itacaré, na Bahia. Tá bom, pessoal? Tá aí, um lindo lugar. Muito bonito, ó. De se ver. Praia linda, linda, linda. Então, a perder de vista. Pronto. Tá aí, pessoal. Mirante, indo de Ilhéus, pra Itacaré. Bom dia, dona Angélica. Bom dia, meus amores. Mas paga 10 reais. Você estaciona o seu carro. Sim. Paga 10 reais, né? Porque tem que falar. Porque as pessoas pensam que é gratuito. Não, mas tá certo. Isso daqui, ó. Isso é uma estrutura. O pessoal cuida. Você quer beber alguma coisa? Olha lá. A baiana tá ali pra te servir, ó. Luizinha. Tem que ser amado. Sim. Você carrega o seu celular. Você quer tomar uma bebida aqui? Um suco. Entendeu? Um elemento X aqui e tal. Pronto. Acabou, uai. E uma visão dessa maravilhosa, tá bom? Beijo no coração. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Com o casal praiana e loira praiana na estrada, tá bom? Bom dia, minha Bahia. Que Deus abençoe, gente. Nosso dia sempre, ó. E olha que visão, hein? Muito bonita. Maravilhosa. Uma visão dessa, gente. Meu Deus do céu. Muito bom. Esquece até as dívidas.